Música Suspensa a ação penal contra condenado por furto de botijão de gás usado. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O caso ocorreu em Santa Catarina e a Defensoria Pública do Estado alegou que o homem é réu primário, não tem antecedentes criminais e que o valor do bem furtado é irrisório, cerca de R$ 25,00 avaliado na época dos fatos. Ainda segundo a Defensoria, o botijão de gás foi restituído. No acórdão questionado, o Tribunal de Justiça catarinense determinou pena de reclusão de dois meses e 20 dias e mais dois dias multa, sendo que a sanção privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito consistente na limitação de fim de semana. Ao deferir a liminar, o ministro Humberto Martins destacou que em situações semelhantes, o STJ vem aplicando o princípio da insignificância, considerando que se trata de furto simples de bem avaliado em montante e irrisório. Nesses casos, a jurisprudência do tribunal é no sentido de acolher a tese da atipicidade material da conduta para suspender a ação penal contra o condenado. O mérito deste habeas corpus vai ser apreciado pela quinta turma, sob relatoria do ministro Félix Fischer. Legenda Adriana Zanotto